O que é que eu faço os trabalhos aqui para o nosso secretário, para a leitura do Espírito Santo? Meu amigo, você tem que bater a ordem. O que é que eu faço os trabalhos aqui, para o nosso secretário, para o nosso secretário, para o nosso secretário, para o nosso secretário, para o nosso secretário. O que é que eu faço?